Mostrar um pouquinho vocês aqui, de novo aqui, videozinho mais nítido aqui As abelhas nativas, essa estrada aqui eu fiz no meio de uma plantação de café Antigamente, isso aqui era tudo lavoura de café, há 70 anos atrás aí, vou mostrar aqui pra vocês verem Essa propriedade é 7, alqueira e 4 hectares A gente aqui pode desmatar 70%, deixa 30% de reserva, mas eu não vou desmatar, porque eu mexo com a abelha, eu preciso de mata Isso aqui era café, era não, é café Isso aqui é o café, mais café ali Aí deixaram a mata invadida, a mata invadida hoje tem que limpar, só que eu não vou limpar, vou deixar a mata assim, palmito lá Aqui ninguém tira Ontem os vídeos foram diferentes, quando eu estava na pega de uns porcos aqui no sítio, no terreno aqui Ontem eu estava trabalhando, como eu tenho a parte de baixo ali, tenho meus cavalos lá embaixo lá Meus animais lá, estou construindo a casa pra mim E alguns animais a gente está colocando ali ontem Fui trazer uns porcos pra mim, deu trabalho, até postei aí no Instagram pra vocês verem o dia a dia da gente Aqui a gente mexe com... Esse aqui é um agro, né? Você fala que não é agro, não é agro, né? A gente produz também abelha, só graças a Deus o ano passado Foram vendidas mais de 1.500 caixas de ouro sul, amarela, môndori Guiadas, cuguias, nota fiscal, GTA, tudo Projetos ambientais da Fundação Renova Adquiriram aí só a Fundação Renova da Vale do Rio Doce Mais de 600 comércios da gente Tem muitas famílias de 100 peixes também que adquirem Enxames de abelhas com a gente também Famílias lá que estão... Onde era tudo degradado, hoje eles estão reflorestando novamente, né? Então é isso aí, que eu tô mostrando de novo pra vocês verem aqui O café, como é de novo aqui, ó Muito, é tudo lavou de café, antigamente É o que eu vou fazer, eu vou preservar, né? Eu mandei a máquina fazer uma de que antigamente uma estrada, só limpar Vou continuar lá, mata dentro, na barra da mata A estrada E aqui, segue, tá lá embaixo, lá mais o meliponário Vai descendo, tem um destampado lá Que é a área que já tava suja De eroeira, né? Que é uma planta aqui que é invasora Aí onde que eu tirei lá, vou fazer agrofloresta, né? Consorciar gado Com mata e tudo As plantas de lei, né? As plantas que não são aquelas plantas praga, né? Que a gente fala, né? No modo de falar Tem que ser planta nativa Agora essa daqui mesmo é uma ave nativa Com madeira bonita, tá vendo? Então é isso aí, a gente vai preservar essa natureza nossa aí, ó E as abelhas trazem isso, né? Porque as abelhas a gente vive delas E automaticamente a gente, o produtor vende o mel, vende o enxame Novas pessoas multiplicando abelha Criando abelha Mais pés de árvores sendo plantados, né? Isso que é importante No encontro, o pessoal aí tá brigando Pra não desmatar A gente quando tem condição de comprar um terreno A gente compra, preserva ele Outras pessoas aí Que não tem terreno Cria as abelhas até dentro da cidade mesmo Preservando a natureza Dentro do teu quintalzinho lá de Quatrocentos metros quadrados, duzentos Ele enche de planta Automaticamente Isso aqui é o ar-condicionado da terra O vento friozinho de baixo Que é muito bom, entendeu? Então é ótimo isso aqui, gente Isso é um paraíso A bênção de Deus Tanto de pé de café e o velho aí, ó É isso aí Mais um videozinho Pra gente postar pra vocês verem O dia a dia nosso aí O tamanho daquela árvore ali O dia a dia nosso aí pra vocês verem O negócio é sério, né? Então a gente tá reflorestando Com o recurso próprio Sem a ajuda de governo Sem a ajuda de ninguém Isso é muito importante Abrigando lá Pra não desmatar Então Quando a gente consegue viver Daquela atividade Da natureza, né? Isso é muito bom, né? Futuramente, como eu falei Vou replantar lá embaixo A agrofloresta Ter os animais E ter no meio associado Com as plantas, né? Então é preservar Fazer o que a gente gosta E o futuro dos filhos da gente, né? É muito importante E aí